Deixa eu falar agora da troca de tiros entre policiais militares e assaltantes que terminou com a morte de dois assaltantes na zona da mata. A informação é que seis assaltantes renderam um ônibus de sacoleiros e roubaram todo o dinheiro das vítimas. Só que eles fugiram. Na fuga, o carro dos ladrões foi abordado por uma viatura. A polícia falou para os bandidos, para e desce do carro e mão na cabeça que é a polícia. Mas eles não respeitaram a hora de parada, houve perseguição e aí teve troca de tiros. O motorista do carro e o passageiro do banco da frente morreram, tadinho, na hora. Outros dois suspeitos ficaram feridos e os outros dois não tiveram ferimentos. Os policiais, graças a Deus, não ficaram feridos. Vamos ver, balança aí. Na viatura da PM ficaram as marcas dos disparos. Os militares trocaram tiros com criminosos durante uma perseguição pela MGC 265, próximo a Piraúba, na zona da mata. Durante o conflito, dois suspeitos morreram, dois ficaram feridos e outros dois foram presos. Eles estavam em um carro e foram abordados após a suspeita de um assalto a um ônibus que levava sacoleiros de Ponte Nova, São Paulo. De acordo com a polícia, o ônibus seguia pela estrada quando teria sido fechado pelo carro onde estavam os seis assaltantes. Um dos criminosos desceu e entrou no ônibus. A informação é que ele e os outros ladrões se apresentaram como policiais civis. Apenas um dos ladrões ficou no carro. Os outros cinco ficaram no ônibus e apontaram essas armas para as 42 vítimas. A todo momento, eles perguntavam se havia algum policial entre os passageiros. Quando perceberam que não, decidiram anunciar o assalto e obrigaram o motorista a seguir viagem. Os criminosos também fizeram disparos no teto do ônibus. Os criminosos pediram todo o dinheiro dos passageiros e fugiram. O valor levado não foi divulgado pela polícia. Após a fuga, o carro dos criminosos foi abordado pela viatura da PM. E aí sim, houve a perseguição. Os policiais informaram que deram ordem de parada aos ladrões, mas eles não teriam obedecido. Em seguida, o grupo teria feito vários disparos contra a viatura. Por isso, a polícia teria revidado. A perseguição teria durado por alguns quilômetros, até o motorista e o passageiro do banco da frente serem baleados pela PM. Os outros dois suspeitos atingidos foram levados ao hospital e a dupla, que não sofreu ferimentos, acabou presa. Todos os envolvidos foram identificados. Os suspeitos mortos tinham 28 e 29 anos. Nenhum policial ficou ferido. O dinheiro, as armas e o material usado pelos criminosos foram apreendidos. Muito bem, parabéns ao trabalho da polícia, viu? Nós entramos em contato com a polícia militar, não tivemos um retorno porque a polícia está trabalhando nisso aí. A polícia civil informou que vai apurar o caso. Parabéns à bravura desses policiais militares, esses pais de família, essas pessoas aí que foram fazer o seu trabalho honestamente. E, infelizmente, aconteceu um pequeno acidente de trabalho na vida dos ladrões. Porque a vida do ladrão é assim, ele sai para roubar. Às vezes, quando tem seu acidente de trabalho, fica pelo caminho, né? Dois desceram de tobogã direto para o inferno.